Olha, um homem foi brutalmente assassinado a facada na cidade de São João do Piauí, cerca de 206 quilômetros de distância de Picos. O principal suspeito de cometer o homicídio é o enteado da vítima, que está atualmente foragido ao vivo. O nosso correspondente por lá, o repórter Danilo Eliezer, traz as informações. Boa tarde, Danilo, tá com você, meu amigo. Oi, Beto, boa tarde. É isso mesmo, o final de semana está sendo bem movimentado aqui nessa região de Picos e aconteceu esse homicídio lá em São João do Piauí. É um assassinato, na verdade, um homem foi assassinado a facadas, com pelo menos oito facadas, e o principal suspeito é o enteado da vítima. Segundo as informações divulgadas pela polícia, que está investigando o caso, o homem era usuário de drogas e ele já havia sido jurado de morte pelo enteado. Segundo relatos de vizinho da própria vítima, esse homem teria uma relação complicada com a família, com a esposa e com o enteado, principalmente pelo fato de, supostamente, ele pegar alguns dinheiros da família. Pegava dinheiro da esposa, pegava dinheiro do enteado, segundo relatos dos vizinhos da própria vítima. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o delegado que está acompanhando o caso lá em São João do Piauí, delegado Ederson Bernardo. Vamos ouvir o que foi que ele falou sobre o assunto. No local encontramos a companheira da vítima, que o que chamou a atenção foi a questão da frieza dela, ela não aparentava estar surpresa com a situação, não aparentava ter nenhum remorso, nenhuma tristeza, ou algo desse tipo. Dando segmento às investigações, a gente descobriu e constatamos que o autor das facadas foi o filho dessa companheira da vítima, que a situação teria começado no quintal da casa, nos fundos da casa, e teria se estendido até o meio da rua. Inclusive, há relatos que, ainda no meio da rua, esse autor teria esfaqueado a vítima e ainda ficava gritando, proferindo palavrões contra ele. Esse autor fugiu do local, ainda se encontra foragido. Na ocasião, foi dado voz de prisão em flagrante contra a companheira da vítima. As investigações vão continuar, vão ter continuidade ainda, vão ficar a cargo da Delegacia de Polícia Civil de São João do Piauí, pra que a gente chegue à constatação de como realmente o fato ocorreu, qual a participação da companheira da vítima, bem como se há a participação ainda de uma terceira pessoa. Representamos pela prisão temporária da companheira da vítima, que foi concedida pelo Poder Judiciário, e a mesma ainda se encontra presa. Pois é, Beto. Como o delegado afirmou, a companheira da vítima, na verdade, foi presa temporariamente pela frieza que ela demonstrou diante desse crime bárbaro que aconteceu lá no município de São João do Piauí, onde o principal suspeito é o enteado, que está foragido no momento. O nome da vítima é Erasmo Costa Oliveira, e ele tinha 40 anos de idade. Vale ressaltar que ele foi morto no meio da rua, encontrado com pelo menos oito perfurações. Agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Tá bom, então, muito obrigado aí, viu, o Danilo, pelas informações. Eita, rapaz, confusão grande, negócio feio, viu? Vamos ver o que a polícia aí vai destrinchar para poder solucionar mais este crime, onde o enteado é suspeito de matar o padrasto. Na faca, hein? Há facadas.